Fala pessoal, tudo bom? Gente, vamos fofocar um pouquinho. Bom, se você gosta de uma fofoquinha perfumada e gosta de saber tudo antecipadamente o que vai acontecer aí na perfumaria nacional, inscreva-se no canal, deixe aquele like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, vamos falar de quem hoje? De novo, nosso queridíssimo o boticário, né? Gente, o povo ama o boticário. Por isso que é o assunto mais falado no canal, eu acho, do YouTube e de todo mundo, né gente? Bom, vou falar por que eu estou fazendo esse vídeo. Primeiramente, o boticário vem lançando muitos franques, isso daí é nítido, né? Por quê? Porque, gente, para você abrir uma nova linha é muito caro, o marketing é muito caro, até essa linha pegar fama, pegar gosto, sabe, cair no gosto do povo é muito caro. Então é melhor lançar um franque, não estou falando só do boticário não, de qualquer marca nacional, hein? Estou falando, certo? Bom, gente, e daí o boticário vem tomar moda. Eu vou pegar um perfume, no caso, que vende muito, vou fazer um franque inspirado nele, né? Por quê? Perfume já é sucesso de venda. Agora, imagine lançar um perfume que é inspirado no sucesso de venda, entendeu? Entenderam? É isso que aconteceu, o boticário foi lá, pegou o Florata Blue e lançou o Florata My Blue aí, que eu, particularmente, adorei o Florata My Blue, achei muito bom e foi um acerto do boticário, né? Creio eu que vende super bem aí, porque é inspiração do Florata Blue, certo? Um novo romance, como o boticário fala, certo? Deu tão certo, gente, que depois ele vem com o Flanker, do Flanker, né? Do Egeo Dolch, o Egeo Dolch vende muito também, então vamos pegar ele que vende muito, vamos fazer um Flanker dele e saiu, Egeo Dolch Coloury, que eu, particularmente, detestei, eu achei nada com nada, tá? Por mim, não precisava nem ter lançado aquilo, certo? E depois, gente, vem o quê? Malbec Blay, vendeu muito o Malbec Blay, foi um sucesso, na verdade, porque ele, ó, saiu da curva, saiu fora da linha do Malbec, né? Pegou um aquático madeirado e deu tão certo o sucesso, que daí o boticário vem, olha, tá vendo? Tá vendo? Vamos lá lançar quem? Malbec Ultra Blay, certo? E é isso, colocou a edição limitada aí, pelo menos, né? Pra não ficar no portfólio lá, enfim. Prosseguindo aqui com a fofoca aqui, vocês vão entendendo aonde eu quero chegar aí, tá? Gente, depois do Malbec Blay, vem o sucesso de agora, né? Acabou de sair o sucesso, não tô falando do Proatware, não, tô falando do Egeo Shock. Egeo Shock é o Egeo mais vendido agora do boticário, tá, gente? Aquele chocolatinho lá é mega vendido. Aí vamos lá fazer o prank dele, então, Egeo Shock Berry e Egeo Shock Mint. Não saiu nenhum, saiu dois aí, na verdade, né? Enfim, né? Edição limitada também, né? Porque senão, daqui a pouco, tem um catálogo só pra Egeo também. Enfim, gente, prank do perfume mais vendido, ou seja, do prank mais vendido aí na linha, certo? Pra quem não sabe, Florata, vamos falar aí, mas o Florata Blue não é prank. É sim, porque o primeiro Florata só era Florata, tá? Não era Florata, não tinha nome nenhum, era Florata só. Gente, e agora tivemos aí, então, o Florata Red, né? Que saiu Florata Red Brossom, ou seja, Florata Red é o Florata mais vendido hoje em dia, porque aquele bonitinho lá é o Gold Gear do boticário, né? Enfim, e agora, adivinha, adivinha que eu estou sabendo. Gente, soltaram aí, soltaram aí um cara aí, eu falei, não acredito. Adivinha quem que é o mais vendido da linha Koffee? É ele mesmo, gente. Koffee Seduction. É isso mesmo, gente. Vai vir um pranker, um pranker do Koffee Seduction, no caso, né? Ele vai se chamar Koffee Seduction Tote, certo? E vai vir feminino e masculino. Os próximos prankers aí, Koffee Seduction Tote, né? Eu acho que é assim que fala, Tote. E é isso, gente. Será que vai ser bom? Olha, Florata My Blue foi bom pra mim. Regio Shockberry, pra mim, foi muito bom. Acho que esses dois aí, só, na verdade, Florata Red Brossom, pra mim, não virou. Regio Dotecola piorou. Malbec Ultra Blit também não. Pra mim, teve dois acertos, dois em três, que, pra mim, sinceramente, não precisava ter saído do Boticário aí, certo, gente? Bom, então, vamos esperar para ver, né? Se vai ser bom, se não vai vir. Eu não sei, tá, gente? Não adianta perguntar, né? Mas quando que vai sair? Que campanha vai vir? Sabe? As notas? Não sei. Não tem nada, gente. Ainda. Ainda não tem nada. Eu só fiquei sabendo, assim, do nome, em algum lugar aí da internet, que a vida me jogou na cara aí, certo, gente? Então é isso. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês. Estão curiosos para o novo Koffee Seduction Tote? Aí? Quero saber. Deixa aqui nos comentários. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue com o Instagram, check inbox de informação. Esse é o Silvio Santos, Santelário Inficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.